Ô Thay, o que estamos fazendo aqui hoje? Ensaio Ensaio? Eu não estou preparada e nem vocês estão Ela pode ser mais atuada, pode deixar o corpo vir bem Eu te peço para que realmente, Senhor, possamos viver o sobrenatural nesta peça E que possamos ser impactados quanto as pessoas que vão ver Jesus Vai ficar bem baixinho, né? Na parte de criar as músicas, a trilha em si, foi fácil, foi difícil Tem sido muito difícil, mas tudo que a gente está fazendo tem sido colocado diante do Espírito Santo E ele tem soprado cada nota, cada acorde, cada tom, tudo que a gente está fazendo Mas ainda há esperança De Belém sairá aquele que governará Israel Jesus aí nasceu Nossa, a cena estava tão legal, velho Ah, elas acontecem, elas acontecem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau